Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática. Nesse vídeo eu trago feita com todo capricho, com todo cuidado, a correção da questão número 2 da prova do ITA 2025, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o tema é poliedros, geometria espacial, um tema muito legal. É muito legal! Questão muito, muito, muito bacana, vale muito a pena você assistir. Então venha comigo, considere as afirmações. Existe um poliedro formado por três faces triangulares e as demais faces quadrangulares. Olha, primeira coisa que a gente tem que saber sobre os poliedros, poliedro, vários lados. Então esses lados, essas faces, elas precisam se encontrar em algum momento. Se a gente pegar esse poliedro aqui, veja o seguinte, essa face aqui, triangular, ela encontra essa face quadrangular. Até destaquei aqui a aresta em vermelho. O mesmo eu posso dizer com essa face aqui. Ela encontra tanto com essa, quanto com essa. E esse triângulo aqui também é uma face que encontra com essa face, que encontra com essa face, e todo ponto de encontro, a aresta, que serve para duas faces. Essa aresta serve para duas faces, essa aresta serve para duas faces, todas as arestas servem para duas faces. Então, nesse caso, eu preciso ter o dobro do número de arestas para depois eu dividir por dois e achar o número real. Então, eu vou ter, como fala, três faces triangulares e as demais faces quadrangulares. Eu vou ter a equaçãozinha, 2a igual 3f3 mais nf4. Eu já sei que são três faces triangulares, por isso 3f3, mais as demais faces aqui quadrangulares. Não sei quantas são, coloquei. N faces quadrangulares de quatro arestas. Então, veja bem, se você pega isso aqui, três faces triangulares, cada face tem três arestas. Então, você vai achar aqui nove arestas, com certeza, porque se são três faces triangulares, são nove arestas. Se você desmembrasse essas faces, mais 4n faces quadrangulares. 4n por quê? Porque as faces são quadrangulares, têm quatro arestas. Mas veja bem, isso aqui é parra. Quantas forem as faces quadrangulares, não importa. Se for 1, 4 vezes 1 é 4. Se for 2, 4 vezes 2 é 8. São múltiplos de 4. Então, aqui eu vou ter um número par mais um número ímpar, que dá, no total, um número ímpar. E como eu vou dividir um número ímpar por dois? Impossível, então, a afirmação falsa. A segunda afirmação diz o seguinte. Existe um poliedro não convexo com cinco vértices, nove arestas e seis faces. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre não convexo. O que é um poliedro não convexo? Veja, vou trazer para você um convexo, e depois a gente pega um não convexo e faz a comparação. Esse é um poliedro convexo, porque, de qualquer forma, que eu traçar aqui uma reta, ela vai ser interna a esse poliedro e não tem nenhuma partezinha que sai fora do poliedro. Entrou aqui, saiu aqui toda a parte que vai de um ponto da entrada, a saída é interna, está contido nesse poliedro. Esse é o convexo. Agora, quando a gente pegar o não convexo, vou fazer um exemplo aqui para você. Aqui, esse é um poliedro não convexo. Por quê? Porque se você traçar uma reta aqui, ela vai passar por dentro, vai, mas vai ter um dado momento que ela vai sair fora do poliedro. Se ela sair fora do poliedro, entre a entrada e a saída, se tiver alguma parte que esse segmento de reta não esteja contido no poliedro, aí ele é não convexo. Ok? Agora, de posse dessa informação, vamos à análise da afirmação. Existe um poliedro não convexo, a gente já viu que é não convexo, com cinco vértices, nove arestas e seis faces. Ora, tem uma regra que rege os poliedros. E para você acertar essa questão, você teria que ter estudado isso. Qual é a regra? Veja, tem a regra do Euler, que diz o seguinte, vértices mais faces são iguais à aresta mais dois. São três as regras. As desigualdades também, que dois vezes o número de aresta tem que ser maior ou igual a três vezes o número de faces. E a última desigualdade é que dois vezes o número de aresta tem que ser maior ou igual também a três vezes o número de vértices. Essa é a lei. Aqui, se você desconhecer essas três regras, você não acerta essa segunda afirmação, porque ela depende dessa análise. Então, a primeira análise, com relação à regra de Euler, vamos ver aí. Aqui diz que existem seis faces e diz que existem cinco vértices e diz que existem nove arestas. Anotei aqui só para facilitar. Testando na regra de Euler, vértices são cinco, faces são seis e arestas são nove. Seis e cinco, onze. Nove mais dois, onze. Ok, certinho. Duas vezes o número de arestas, duas vezes nove, tem que ser maior ou igual a três vezes o número de faces, que é seis. Verdade, dezoito é igual a dezoito. Como diz, maior ou igual, o igual serve. A última desigualdade, duas vezes o número de aresta, que é nove, tem que ser maior ou igual a três vezes o número de vértices, que é cinco. Verdade, dezoito é maior que quinze. E para provar para você, eu vou fazer esse poliedro. Veja bem, se a gente pegar aqui um poliedro que tenha seis faces, que tenha... Vou conferir primeiro o número de vértices. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vértices. Olha, certinho, fechou. Cinco. Vou até destacar em verde. Vou conferir as faces para você agora. Agora, faces, ó, essa facezinha dessa pirâmide mais baixinha aqui, ó, lá de trás. Essa aqui, verdinha. E essa aqui, ó, a pirâmide de cristal, a menorzinha. Três faces. Agora, vou pegar a pirâmide maior, que está por fora. Aqui é um oco, né? Aqui não tem face tocando o solo. Lá de trás, na pirâmide maior. Foi para quatro, desse lado. Foi para cinco, desse lado. Foi para seis. Olha que bacana, né? Então, face seis, fechou. De verde aí também, para destacar. Arestas. Tem três em azul, no fundo. Três em vermelho, por dentro. E três em preto, por fora. Três, seis, nove. Fechou também. Nove arestas. Então, aqui eu fiz tudo para você detalhadamente. Mostrei que essa questão, com certeza, é verdadeira. Agora, a última questão. Como eu disse lá no início, se você não tiver a regra do jogo, não precisa jogar. Porque aí você não consegue ganhar. Aqui nós temos a regra do jogo para ganhar esse jogo. analisando a questão que diz que existe um poliedro convexo com sete vértices, dezesseis arestas e onze faces. Então, vamos anotando aí. Primeiro, as faces são onze. Diz aqui, ó. Onze faces. Depois, são sete vértices. Olha, sete vértices. E, por último, dezesseis arestas. Testando, na regra de Euler, vértices, que são sete, mais faces, que são onze, tem que ser igual a arestas, que são dezesseis, mais dois. Sete mais onze, dezoito. Dezesseis mais dois, dezoito. Fechou. Vamos à análise da desigualdade aqui, ó. Duas vezes o número de arestas, que são dezesseis, tem que ser maior ou igual a três vezes o número de faces, que são onze. Duas vezes dezesseis, trinta e dois, tem que ser maior ou igual a trinta e três. Não é maior. Aqui é menor. Trinta e dois é menor que trinta e três. Então, com certeza, essa é uma afirmação falsa. Sendo assim, a única verdadeira aí é a número dois, não é verdade? Então, a alternativa correta é a letra E, de estudar. E, por falar em estudar, venha para o canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhar conhecimentos. Aqui eu trago para você, feitas com todo capricho, vídeo-aulas da maior qualidade, com mais de trinta e quatro anos de experiência de sala de aula. Ok? Vamos nessa, vamos compartilhando conhecimentos sempre rumo ao seu sucesso. A você, meu aluno, querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar direitinho, lhe abre caminho, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.